Olha que notícia legal. A Unividia é uma cooperativa que foi criada no ano 2000 a partir da falência de uma metalúrgica chamada Servim. A empresa contava com 200 trabalhadores e depois do fechamento, 50 deles se juntaram e decidiram criar uma cooperativa. Hoje, já são 28 cooperados, 12 funcionários e se tornaram um caso de sucesso. Os trabalhadores da Unividia receberam uma visita muito especial de um grupo interessado em conhecer os seus métodos e dinâmicas de trabalho. Vamos acompanhar. Pois é, Ribeiro. Eu vim conhecer essa cooperativa para ver como as coisas funcionam por aqui. A Unividia é tida como um exemplo entre as cooperativas e por isso companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos da África do Sul hoje vão vir aqui fazer uma visita. E aí eu vou acompanhar tudo isso, vamos ver o que acontece. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Como que é fazer parte de uma cooperativa? Olha, é muito bom, muito produtivo. O que tem de diferente numa cooperativa e numa empresa? A diferença é que você tem estabilidade, você depende de você mesmo. E essa história de não ter patrão? Importante, muito bom. O patrão é ele mesmo. Você tem alguma saudade do tempo que você tinha patrão? Olha, não tenho não. Hoje eu me sinto patrão, cooperado, trabalhador. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. O patrão na cooperativa, né, somos nós mesmos. Nós somos em 28 cooperados, então são 28 patrões, só é sócios, né? Como que é fazer parte da cooperativa? No começo, você acha que essa ideia de você ser patrão é diferente, mas é uma responsabilidade a mais. Porque você, além do dia a dia do seu trabalho, você tem que se preocupar com outras coisas. Como que é ser cooperado, trabalhar numa cooperativa? Bom, a cooperativa é bem melhor, né? Não tem medo de perder emprego, entendeu? A gente trabalha mais tranquilo. Como que a cooperativa é administrada? Tem um conselho administrativo, conselho fiscal, conselho administrativo para administrar a cooperativa e o fiscal para fiscalizar o conselho administrativo. E para tomar decisões, tanto pequenas decisões como grandes decisões, como que é isso? O conselho administrativo faz a reunião, depois a gente reúne os cooperados para a gente decidir. É sempre decidido no coletivo? Coletivo. E a Univid é tida como um exemplo de cooperativa. Por que ela é considerada um exemplo? A Univid é uma das primeiras, né? Automaticamente ela pegou muito, né? Informações, teve um acompanhamento muito forte do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Que até hoje é nosso parceiro. É a organização, eu acho que a equipe que tem é unida, trabalha junto. O pessoal da África do Sul está chegando aqui. Oi. Olá. Prazer em conhecer você. Muito prazer em conhecer você também. We are a delegation of a trade union and a new cooperative from South Africa. We represent the National Union of Metalworkers of South Africa, NUMSA. And we're here to gain some experience and knowledge about the cooperative movement in Brazil. Africa Unite We are moving right out of Babylon And we're going to have our father's land Yeah How good and a pleasant it would be No final houve uma reunião e tanto os africanos quanto os cooperados da Univida Consideraram a visita muito produtiva. E seguindo uma tradição africana, em que eles cantam nos momentos de dor, de alegria ou de luta, eles nos saudaram com uma bela canção. This song means workers come together, workers unite. It's a revolutionary song. This song